Yo, MC Scott já de volta no microfone Como sempre, varrei nas estradas Mas dessa vez, é véi Segura essa puto, tu és um puto O que só sabe é fazer absurdo Tua vida é que nem Tu jogou com o Super Mario Na GST, negociante Mas dos teus negócios, o que é que vês? Só são moedas, andas a pé Nem sequer, um bicicleta tens Mas andas sempre falando Que a verdade é dos teus bens Há pra vista, rapaz Sem ver com essa que tu estás Muito atrás, exibição Faz o que pode, não o que quer Eu me banas, eu não brinco Quando se trata de beijo Eu perco de pergunta só O teu cota, a sua cota Quem é esse puto, se corta Eu banas, eu não brinco Quando se trata de beijo Eu perco de pergunta só O teu cota, a sua cota Quem é esse puto, se corta Eu não brinco Quem se mete comigo Está no perigo Eu não brinco Quem se mete comigo Está no perigo Há muita gente que gosta dele atrás Mas as quatro chega a hora de morder Só começam a engolher Abusam, abusam muita gente Mas quem se quer Uma área travada eles têm Cuidado, cuidado Porque comigo É um perigo Eu, eu me banas Eu não brinco Quando se trata de beijo Eu bifo de Qual é a força? Digam lá Qual é a força? Quero o quê? Qual é a força? Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Há quem me chama de Mal criado Por quê? Porque não gosto de ser Abusado Há quem Há quem me chama de De drogado Por eu ser Um gajo Muito, 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 muito Cagado Afinal de contas Por que é que vocês andam Endaçados Na minha vida Minha vida é minha vida Eu Sou sempre online Não bato online Mas sim Sempre Quero de Mãe Digam lá O que é que vocês têm a ver Com o meu Ei Esta é A minha pedalada Quem não gosta de Pá 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 Eu Gosto muito de rolar Gosto muito de entornar Gosto muito de enfiar Gosto muito de enfiar Qual é a força? Qual é? Qual é? Qual é a força? Qual é? Qual é? Senna 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 Diga lá Qual é? A força? Merda 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 Diga lá Qual é? A força? Sabe que irá Que irá Que irá Que irá Diga Diga lá 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 Diga lá